Estamos ao vivo, quem estiver assistindo a gravação depois, eu estou esperando esse comecinho para ver se vai dar certo, semana passada a gente fez uma live e aí não deu muito certo, né, então primeiro eu vou fazer esse teste, ver se vai dar certo a conexão com o Adriano, e aí depois a gente envia o convite para as pessoas, mas vamos primeiro testar para ver se vai dar tudo certo, deixa eu chamar ele aqui. Dessa vez o convite chega, semana passada não deu muito certo, não sei o que estava acontecendo. Hoje deu, olha só, hoje deu, deixa eu dar um aí então para o Boina, deixa eu... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, vocês estão me vendo, ainda está funcionando a live. Para mim está tudo normal, mas o Adriano disse que eu travei, eu estou enviando de novo o convite para ele, oi Júlio, oi Bruno, vocês estão me vendo? E aí 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 Estou vivendo normal? Para mim, não caiu a conexão. Continua tudo normal. Deixa eu cancelar aqui, porque acho que ele... mandou o convite ao mesmo tempo que eu. Então vamos lá. Esse boi, né? Tirando sarro da Rafa. E aí? Voltou? Tudo certo? Eu acho que agora vai. Eu acho que agora vai. Dessa vez eu não quis cancelar, porque eu já tinha começado a enviar convite para as pessoas. E na semana passada eu enviei aquele monte de convite, aí caiu. Depois eu enviei aquele monte de convite, aí caiu de novo. Então, gente, a proposta é fazer uma aula ao vivo aqui com o Adriano. Se o Instagram permitir, a gente fez sem aviso dessa vez, porque semana passada a gente avisou e não deu certo. Então, quem perder, assiste a gravação depois. Você que estiver assistindo a gravação já sabe, estaremos fazendo aqui uma aula ao vivo com o cantor Adriano Siqueira. Você enviou aí no aviãozinho para a galera? Enfiei, vou enviar de novo aqui. A galera está entrando aí. Isso aí. Eu vou enviar. Então, gente, quem estiver assistindo, já sabe que nesse momento a gente está aqui enviando alguns directs, porque esperar, assim, a boa vontade do Instagram notificar todo mundo não é uma tarefa que eu aprecio muito. Então, eu vou incomodar as pessoas no direct. Quem não gostar depois é só me bloquear, né? E aí não recebe mais os meus directs. Digo mesmo. É verdade. Digo mesmo. É, até a vida, né? É a vida. Mas tá bom já. Já enviei para bastante gente aqui. Você está mandando aí, Adriano? Acabei de enviar. Beleza. Então, vamos começar? Vamos lá. Tá. A gente pensou em fazer assim. O Adriano vai cantar uma música. A gente vai ver como está a voz dele. E depois a gente vai fazer alguns exercícios e cantar de novo a música. Para vocês terem, assim, uma pequena ideia de como é uma aula de canto. É lógico, eu vou até colocar uma ficção, um comentário aqui, que a gente está falando de voz profissional. O Adriano já é um cantor profissional, né? Aula. Deixa eu até colocar e fixar o comentário, que eu já nem lembro mais como que faz para fixar o comentário, tá? Tá. Tá. Vim até aqui Derramar o meu passado Doente Vim banhar os pés Diz que andar por aí Sem carinho Por exemplo Hoje estou aqui Não porque mereço você Pois tu sabes por onde eu andei Conheces bem o meu perfume Mas tu sabes também Que meu choro é sincero Porém, não tenho nada a oferecer Senhor, mas te dou a minha vida É tudo o que tenho Recebe o meu nada Refaz a morada Habita em mim Me pegue em teu colo Me acalme em teu peito Sou teu solito E a minha essência Já exala Teu cheiro Aê, coisa mais linda Ó, gente É claro que o Adriano tem uma voz linda Maravilhosa A gente compra o CD dele Mas como a proposta é a gente fazer uma aula Então eu vou perguntar pra ele As coisas que incomodaram Na voz dele Algumas coisas eu já sei Se ele não lembrar de falar Eu falo aqui Mas Pra que seja assim De uma maneira pedagógica Pra vocês observarem essas coisas Melhorando Ao longo da aula Então fala pra mim O que você percebeu aí Cantando essa música Hoje, nesse momento Como que está a sua voz Que te incomoda Vamos lá Primeira coisa Que eu percebi É que Eu não estou sentindo Ela muito presente Sabe? Sei lá Isso acaba gerando Mais esforço É Aí eu tenho que Eu tenho que Tem que Maior Pra mim conseguir chegar no top E Essa presença também Ela Eu senti ela Mais anasalada Porque eu estou com o nariz Meio entupido Então Acaba vindo Pra esse registro Aqui mais anasalado E também Uma sujeirinha Aqui Aquela vontade De fazer Sabe? Que você não pode Eu posso demonstrar Ele quer fazer Mas ele não vai fazer Porque ele está em aula O professor de dia Do aluno Então foram Foi mais ou menos isso Você percebeu Eu ia te lembrar De falar justamente Dessa questão De estar congestionado Aqui Justamente porque A gente sente Uma diferença Na emissão Da voz Apesar que os professores Discutem muito Se os seis paranasais Essa parte aqui Se ela faz ou não Diferença Na projeção da voz Mas faz diferença Na sensação do cantor Isso é uma coisa Que a gente sabe Que na sensação do cantor Faz diferença Se aqui está congestionado A gente faz mais força Aqui E a gente não quer Fazer força aqui Nunca Então A gente vai fazer Algumas intervenções Eu vou começar É isso Pigarro É isso mesmo Acho que é o Danilo Que falou Vou começar Mexendo nisso O Adriano O Adriano já fez Alguns alongamentos Alongamento de pescoço Seria A primeira coisa A se fazer Como ele já fez Eu não vou Repetir aqui Mas fica registrado Que o Adriano já fez Alongamento Até mesmo Para poder cantar Para vocês No começo da live E não se machucar Enfim Ter uma certa Proteção aí Vamos começar Então Com o Laxvox Já que a gente vai começar Sem som E depois a gente Bota o som Então primeiro A garrafinha personalizada Que eu queria achar Minha Não achei Eu ia ficar tomando Às vezes quando Eu fico tomando água Aqui na garrafinha Hoje eu estou com o copo Porque eu não achei A garrafinha Ó Meu professor me enviou Só para fazer O Laxvox aqui Ó Se eu estou travado Se o Gabriel está travado Agora voltou Mas está dando uma Voltou Começar sem som No fundo Soprando Lembra desse? Sim Tá Lembra da postura Cuidado Né Trabalha bem a postura Acho que você pode Colocar o O Laxvox É Aliás O inalador Na mesa Segura Para você cuidar bem Da postura A Rafa está dando Um oi aqui Gente Então Quando é sem som Lembra que é mais Ao fundo Sem som Tentando manter O sopro constante Sentindo Voltar Ali A Aquele reflexo Da pressão Lembrando Gente Que a gente não está Ensinando a usar O Laxvox O Adriano já sabe Isso é ensinado Em aula Se vocês quiserem Aprender a usar O Laxvox Pela internet Fiquem à vontade Para procurar Aí no Youtube Mas eu não vou Ensinar aqui Porque não seria Responsável Da minha parte A gente Essas ferramentas Assim Diferentes A gente Precisa ter Um conhecimento Mais próximo Descanso um pouquinho Bebe um golinho Aliás Pega um golinho De água E faz um gargarejo Com som Aquele golinho Maroto Que você já está Acostumado Também Vou fazer também Muito bom Na bordinha Agora Sem afundar muito Com som Vamos começar Com um som Mediano Que vier na tua cabeça Não pensa Nem muito agudo Nem muito grave Tá bom Agora você vai De novo Soprar Um som mais grave Agora busca no grave Mesma coisa Na bordinha Sopro contínuo Para antes Do ar acabar Muito bom Volta para aquela Nota mediana Que você pegou E mesma coisa Para antes Do ar acabar Isso Tá bom Agora pega Um pouquinho mais agudo Do que a nota Que você pegou Oi Já 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 Olha só E ainda nem Começamos a cutucar Essa parte Que beleza Uma nota Mais aguda Do que essa Mediana Que você pegou No agudo Que vier na tua cabeça Isso aí Borda Isso Borda Ótimo É Ótimo 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 Que bom Que bom Maravilha Fico feliz Faz um Glissando Agora Do grave Para o agudo E se subir Desceu Não tem problema Vamos ficar por aí Agora Vou fazer Alguns exercícios Com você Aqui Rapidinho Sem o playback Só para a gente Mexer Nessa parte Aqui Então você vai fazer Aquela escalinha De terça Girando a língua Tá Pode ser só Uma volta Pro outro lado Pro outro lado Mais um Pro outro lado Fecha um golinho E faz um gargarejo Ótimo Agora Agora Você vai fazer Vibração de língua E vai Exagerar Nas caretas Tanto no sorriso Canto no bico Tá E aí Você já vai Ativando apoio E contra apoio Vai pensando Que movimenta Costela E movimenta Abdômen inferior Enquanto faz isso Vai ser assim Ó Aliás Vamos fazer Outro oitavo Depois eu vou fazer Alguns Ali faz aqui Ó Vai lá Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos para os exercícios agora gravados. Inclusive, gente, quem tiver curiosidade, o treino que o Adriano vai fazer hoje faz parte do módulo 2 do nosso curso. Quem quiser conhecer, o link está na bio, chama Continue Cantando. Ontem parece que estava em promoção, então, se vocês derem sorte, clica lá, às vezes, né? Não é promoção minha, então eu não sei dizer, às vezes é promoção relâmpago do site. Vale a pena vocês olharem depois. Então, vamos lá. Vai ser vibração de lábio, primeiro exercício. Vibração de lábio, só para completar meu... Isso. Oi, Larissa, que saudade. Larissa Guerra falou que está adorando os exercícios. Larissa. Saudade, Larissa. Exercício de vibração de lábio. Não morde, relaxa a língua. Deixa o ar entrar pelo nariz e pela boca. Pensa em bocejo. Deixa o ar entrar pela boca também. Nariz e boca. Sem erguer o ombro, sem estufar peito. Abre o corpo para receber o ar e deixa a voz cantar sozinha. Não arruma. Se falhar, deixa falhar. Não tenta fazer bonito. Mantenha o apoio. Isso. Confortável. Percebeu que precisa de uma energia? Zíper. Fecha o zíper. Relaxa aqui. Relaxa o trapézio. Zíper. Pronto. Respira o nariz e boca. Não puxa só pelo nariz que vai gerar tensão. Cuidado para não soltar o ar antes de cantar. Enche e canta. Tenha o apoio. Bem confortável. Você já abre a boca. Deixa entrar nariz e boca. Já eu falo sobre isso. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Relaxa a nuca, abre a costela. Olha, deixa a ressonância trocar. Isso. Articulação, articula mais. Põe lá embaixo, no abdômen. No abdômen. O abdômen. Apoe, deixa a cor, deixa a cor, deixa a cor, deixa a cor. Apoia, deixa a cor. Sozinho. Isso. Não solta, mantém. Mantém. Não solta. Pensa e joga. Não solta. Não solta. Ótimo. Muito bom. Isso que eu tava corrigindo ele, gente, falando não solta, é que às vezes a gente faz isso aqui, ó. E solta, né? E na hora de cantar isso acontece, né? E aí despenca a morada, né? Então não solta. A gente mantém o apoio. Só que a gente já tá trabalhando isso desde o... E não soltar. O apoio termina sempre depois do som. A intenção do som começa antes do som e termina depois dele. A intenção vai ser tudo o aparato que a gente vai fazer pra que esse som aconteça. Agora, me lembra, eu não tô lembrado aqui se o próximo é de voz de peito ou de voz de cabeça. Vamos lá, deixa eu ver. Apa, tá me zoando aqui. Despenca a morada, Oliveira, Gabriel, 2020. Adoro. Despenca a morada. Peito e registro basal. Peito e registro basal. Então, o, né? E o... Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Aproveita o o e bota o inalador aí no rumo da tua boca. Aproveita e já puxa o vapor aí. Relaxa a nuca. Não retrai a língua. Viram como o som dele mudou? Olha, tava retraindo a língua. Não ajuda o grave. Abre o corpo. Não ajuda o grave. Vai até ele virar o fry. Não fabrica o grave. Deixa ele ir sozinho. E vai pro fry. E vai pro fry. Vai ficar quase tudo no fry. Vai que é? Não, eu falei que esse final ia ficar tudo... Tudo no fry. É, não dá pra afinar a nota aí. Ainda mais a gente que é tenor, né? Não vai afinar a nota em voz de peito aí, né? Tem que nascer de novo. Ai, muito bom. Ai, muito bom. Essa parte que a gente tá fazendo, gente, é ativação de registros. Precisa, sempre que for aquecer, sempre que for treinar a voz, tá? Precisa. Ah, mas eu não vou cantar tão agudo, mas eu não vou cantar tão grave. Ativa todos os registros e suaviza a transição entre eles. Sempre. Ah, mas sempre? Sempre. Então, voz de cabeça agora. Exercício para a voz de peito e registro passado. Próximo. Exercício para a voz de cabeça. Já relaxa aqui, já relaxa a língua. Zíper. Deixa a voz cantar sozinha, não precisa ajudar. Arremessa para fora de você, o som. Rodocejo e abdômen. Rodocejo e abdômen. Ótimo, quem tem o ouvido mais atento deve ter percebido Que logo antes de eu falar pra ele abrir mais o bocejo e tudo mais Pareceu que tinha acabado, deu a impressão, acabou, chegou no limite dele Aí eu fiz um ajuste, falei pra ele, ele fez o ajuste e a voz foi mais aquele E aí dava pra ter subido mais um pouco Isso é uma dica importante da gente deixar aqui pra quem tá assistindo Sempre que parece que a voz acabou, é porque aquela maneira que você tá cantando Aquele ajuste, não cabe aquela nota que você tá tentando fazer Às vezes é uma levantadinha de céu da boca Às vezes é um pouquinho mais de apoio Às vezes é uma forma de boca Já resolve, você já ganha mais notas pra cima e pra baixo Mas a nota em si Ah, isso aqui é muito agudo pra mim e eu tô forçando Não Estar agudo é uma coisa, você forçar é outra O agudo não tem o poder de fazer a gente forçar a voz A gente força porque tenta fazer de maneira errada É bom a gente ter isso em mente E a nossa voz sempre é maior do que a gente imagina O próximo, a gente pegou então lá E depois, uh, a gente vai pegar só o meio E aproveitando que tava entupido E a gente vai ter, geralmente quando a gente tá entupido O som fica meio assim, né A gente vai fazer o oposto desse som A gente vai fazer assim Né, 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 né Pode até exagerar na careta Que é pra gente terminar de limpar de vez as peias de aranha aí Manda bala Deixa eu ver se é esse Próximo Exercício para voz mista Olha a Rafa aí, ó Mexa bem os vipers Contraia o abdômen nesse Já relaxa aqui Cuida pra não tensionar aqui Joga bem aqui A buzina E o som é ardido Mas não tá agudo Contrai Ótimo Ótimo Show de bola Show de bola Gente, quem tá chegando agora A gente vai fazer o último exercício agora E o Adriano vai cantar de novo Pra vocês verem a diferença Vai ser muito legal Muito legal É o último, né Creio eu É o último, né É... Que é aquele que parece um cachorrinho O Ivano, né Au! Bonito esses exercícios A gente termina com os mais feios, né Tá, gente Volta aqui A aula de canto A aula de canto não é bonito, gente Mas no final Adriano vai cantar pra vocês verem O resultado que dá na voz Manda bala, vai Último exercício Exercício para coordenar É natural Deixa a voz fluir Relaxa aqui Só É aqui embaixo Joga a voz Mais de boa Mais de boa Menos cantor Solta o queixo Levanta o céu da boca Suave Deixa quebrar Não arruma Deixa a voz arrumar sozinha Conforto Conforto Natural Isso Isso Vai deixando naturalmente se encaixar Misturou 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 sozinha Muito bom Misturou Só que misturou confortável Ótimo 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 Ótimo, ótimo, ótimo. Quem está assistindo, depois confere na gravação, na hora que eu falei assim, ah, misturou. Ele estava fazendo uma voz mais pesada embaixo e uma bem mais suave em cima. E a nossa tendência é querer arrumar isso. De repente, a voz dele equilibrou. Não ficou nem o... Ficou uma coisa... Misturou as duas coisas sozinho. Lógico que o Adriano tem treino, né? Ele pratica para a voz dele se ajustar. Mas é como juntar as engrenagens de um relógio. Por isso que eu falo, ah, precisa passar por tudo isso? Precisa. Se a gente está querendo construir a voz. Porque é igual um relógio. Dá para ligar o relógio sem ter todas as engrenagens encaixadas? Eu posso até tentar, mas não quer dizer que ele vai funcionar. A voz é a mesma coisa. A gente precisa primeiro encaixar as engrenagens para depois botar para rodar, né? Ah, a Kylian falou que conseguiu ver. É mágico, né, Kylian? Técnica vocal é apaixonante. Porque a gente... Ai, meu Deus. Está horrível. Ah, mas que daí? Arrumou. Pronto. Daí a voz parece que deslancha, né? Inclusive, vamos ver isso agora, porque o Adriano vai cantar de novo. E aí você vai... Gente, quem está assistindo desde o começo, tem tarefa para vocês. Ó, Andressa, eu sei que estava assistindo. Quem viu ele cantando no começo, quem não viu, depois faz essa tarefinha com a gravação. Eu quero que vocês percebam pelo menos uma coisa que melhorou da primeira para a segunda vez. Então, você faz o favor de cantar bem agora, para as pessoas perceberem, tá? Não precisa ser uma só, mas pelo menos uma coisa tentem perceber que melhorou da primeira vez que ele cantou a música. Ó, aplica tudo que você... conquistou aí de liberdade, de ressonância e de conforto, de não precisar fazer força para cantar. Mapeia a música na tua cabeça, né? Esse é um assunto que a gente fala muito com os alunos, mapear a música na cabeça, já planeja o teu som, né? E vai. Manda ver. Hora do show. Vim até aqui Derramar o meu passado em ti E banhar os pés que andaram por aí Sem carinho receber Hoje estou aqui Não porque mereço, eu sei Pois tu sabes por onde eu andei Conheces bem o meu perfume Mas tu sabes também Que o meu choro é sincero, porém Não tenho nada a oferecer, meu Senhor Acidou a minha vida É tudo o que tenho Recebe o meu nada Refaz a morada Minha calma em teu peito Sou teu, sou eleito E a minha essência É exalar Teu cheiro É o resultado desse, né Brasil? Poxa vida! O que vocês perceberam? Não fala, Adriano Não dá spoiler ainda O que vocês estão assistindo Perceberam de diferença Enquanto o Adriano bebe um golinho de água E eu também A morada foi reerguida A piada ficou Aí, ó As duas, né A minha e a tua Estão zoando com a nossa cara Quem estiver assistindo gravação A noiva da Adriana e minha esposa Estão tirando sarro da nossa cara Ai Amorada foi reerguida Leveza Maior alcance vocal Nossa, deu uma super diferença Parabéns O que mais, gente? Isso pra vocês verem Que um cantor profissional Né? Tem resultado com aula de canto A Rebeca, minha amiga Tava falando ali em cima Também mandou Uou Mandou palminhas Agora foi sobre a rocha Sobre a areia Agora foi sobre a rocha, né Poxa vida Ó Deixa eu falar uma coisa É Que não é óbvia E que é muito legal Muito legal Todo mundo fica preocupado Em alcançar os agudos Dessa música O grave dele Melhorou muito Quando ele começou A cantar a música Isso é uma coisa Que quem Já tem uma certa potência Na voz Já tem uma voz de peito Boa Tem muito medo De tirar o esforço Da voz de peito Quando a gente fala Voltem o vídeo Ele com esforço A voz de peito dele Pra dentro E agora Sem esforço Uma voz de peito Ressonante Que veio Né? A sensação De leveza Mas Né? Um caminhãozão De voz Vindo Então É Com muito menos esforço E isso Vai muito ao contrário Do que a gente pensa Porque nossa Se com esforço ali Segurando firme Na voz de peito Não tava indo Como que agora Que ele ficou fazendo Vai melhorar E melhorou Veio um grave Ainda mais presente Que não era O foco A gente nem ficou falando Mas O que a Rafa falou Libertou a voz de peito dele O vibrato Foi outro ponto Assim Alto Do negócio Não teve vibrato A primeira vez Que ele cantou Já começa por aí Não combinamos De ele fazer vibrato Mas saiu Um baita vibrato Lindo Maravilhoso De voz Que tá solta Né De voz Que tá gostosa De cantar Eu não vou falar agora Deixa você falar Eu tenho mais algumas coisas Mas fala A sensação que eu tive Foi mesmo de leveza No início Eu tava fazendo Meio que uma força a mais A única coisa que eu fiz Foi alongar Ombro Escoço E também Tava bem entupido Eu percebi Que deu uma Uma limpada Que me ajudou A colocar mais presente Essa voz Tanto a de peito Tanto quando eu subia Ali pra voz mista Então assim Cara Uma leveza Muito grande Que eu senti Assim Nessa Inclusive com aquele exercício Com o exercício Da ressonância Parece que Esse exercício Coloca a voz Da gente no lugar Não sei É E é legal Que o som A sensação De leveza Resulta Num som Mais potente Né E as vezes A gente foge Da leveza Ai que medo Que eu tenho De cantar leve A sensação De leveza Mas com um montão A mais de voz Com presença Então É tudo Que tenho Com presença Veio né O timbre Outra coisa Outra coisa Que muita gente Tem medo É de ficar Mudando de voz Pra cantar Se vocês perceberem Volta depois No começo do vídeo Valorizou muito mais O timbre natural Do Adriano Porque na verdade A gente tirou Um monte de coisa Que tava do caminho E parece que a gente Ligou O refletor Na cara dele Ali na voz dele No caso E destacou ainda mais O que a voz dele Tinha de melhor Aí outra coisa Né Pros músicos De plantão Perceberam Que a afinação Melhorou Pra caramba As notas Não estavam erradas Né Mas o pessoal Principalmente o pessoal Que toca na igreja Gosta de falar assim Ai fulano semitonou Já ouviu isso? Fulano semitona muito Quando canta Ainda assim Estufa o peito Olha como eu entendo De música Fulano semitonou Porque é assim Né Não é A voz É uma coisa Que a gente Chegou ali ó Se tinha batido Na trave Agora foi um golaço Né Todas Todas as notas Todas as notas E Como que ele fez O agudo No exercício Isso é outro erro Que vocês cometem Aí eu não tô chegando Marada Marada Aí vai Vai aquecer como? Ah Ah E não chega na nota Né Ele aqueceu como? Uh Aquilo lá Que vocês chamam De falsete Que não pode Que é errado Que não sei o que E aí ele foi fazer Com voz plena Com voz pesada Com voz potente Saiu mais plena Saiu mais pesado Mais potente Mais afinado E com menos esforço É por isso Que eu tiro sarro De vocês Com essas bobeiras De falsete Que vocês tem aí É A voz não funciona Do jeito que a gente imagina Ela funciona Do jeito que Deus fez Ela pra funcionar E aí a gente precisa Aprender Por isso que eu também Tiro muito sarro De quando o coleguinha De grupo Dá palpite Na voz da coleguinha E fica se guiando Pelo palpite A voz funciona Não do jeito que o coleguinha Acha Mas do jeito que Deus Fabricou ela Pra funcionar E a gente precisa Aprender como Deus Fabricou Pra poder ensinar alguém Olha só quem chegou aqui Ficou mais linda Minha live agora Ela A verdade é que o Gabi É traumatizado Porque todo mundo Tinha um palpite Pra minha voz Gente eu me irritava tanto O povo corrigia tanto A Rafaela Hoje em dia eu fico pensando O que será que as pessoas Devem pensar O que a Rafaela Mais ouviu É que ela não nasceu Pra cantar Que ela não servia Pra cantar sozinha E que ela tinha que mudar De ministério Eu fui a única pessoa Por um bom tempo Eu fui a única pessoa Que briguei e falei Tudo que você está fazendo Está certo Tudo que falaram Pra você parar de fazer Continue fazendo O não serve Pra cantar sozinha Foi o que mais ouvi Eu acho Né Por quê Você sabe o que quer dizer isso Se você não serve Pra cantar sozinha Você não dá conta Não Mas você sabe O que está expandido Por trás disso Eu não posso Te chamar de desafinada É Eu queria dizer Mas como você É muito afinada Fica muito harmonioso Quando você canta Com os outros A crítica do semitonar Nunca foi pra mim Nunca Porque a gente não dava Pra falar Mas a voz ardida Né Ardei Então é A voz feia E o desafinado Né A gente fez a dupla A voz ardida E o semitonado E a gente casou E vive da música Hoje Gente Muito boa aula Parabéns Muito top Né Muito boa Muito boa mesmo A aula Viu Muito boa mesmo Deu uma diferença enorme Na sua voz Incrível A Keliane Estava falando aqui Que até perguntaram Pra ela Quem que é Os professores dela Fiquei me achando Nós somos um produto Ao ponto de qualquer um Possa colocar É Isso é muito importante Porque muitas vezes Quem coloca o rótulo Na voz de vocês Ou no ministério de vocês Ou na arte Na composição de vocês Tá simplesmente Partindo De uma opinião E aquela opinião Veio de um estado De espírito Que a pessoa se encontra Naquele momento E muitas vezes Ela é vazia em si Ah, você não chegou na nota Tá, e daí? Te ajudou a chegar na nota? É Melhor Te ajudou A tornar A tua arte Mais bonita? Não Só falou Uma coisa que a gente Sempre fala Pros nossos alunos É Quando você vê Alguma coisa Que não tá legal Que não Tá muito bom Alguém tá com dificuldade E tal Porque isso acontece Né, gente? Claro Por isso que a gente tem Que estudar Ao invés de Apontar o erro Criticar Reclamar Ou falar Ou falar Pra pessoa Ah, você não serve Pra isso Tenta fazer De outro jeito Mostra um caminho Pra ela Não faz Porque às vezes A gente pensa Assim Ah, não Mas você tem a voz Muito ardida É melhor você Cantar de outro jeito Isso é um tipo De uma crítica Que o pessoal Fala que é uma crítica Construtiva Mas não é Não, é só uma É só uma desculpa Pra você Descontar ali A tua vontade De criticar o outro Entendeu? Então mostra Só mostra o caminho Olha Pra você estar Com uma dificuldade Vê aqui Esse Instagram Desses dois doidos Aqui Que dá aula De vez em quando Entendeu? É bem melhor Esse caminho Porque deve ser Não bloqueia A outra pessoa E se você Ouve outra pessoa Cantando Ah, eu acho Que tá errado Eu acho Que não tem jeito E a única coisa Que vem na tua cabeça É a crítica E você não sabe O que fazer Pra aquela pessoa Melhorar Então é melhor Você não fazer Essa crítica Fica quieto Fica quieto E ajuda Se a pessoa Realmente Não levar jeito Pra coisa Às vezes Não é assim Verdadeiramente Um chamado Ou não é uma Tipo cantar Às vezes É uma coisa Que tá longe Do que a pessoa Às vezes A pessoa nem quer Tanto Sabe? Tem gente Que nem quer tanto É só por curiosidade Com o tempo A pessoa vai Se encaixar Se enquadrar Naquilo que ela Gosta mais Que nunca Parta da gente E precisa entender Momentos Por exemplo Foi uma fase Muito longa Da minha vida E da Rafa Que a música Foi um hobby A gente tinha Um trabalho normal E a música É um hobby Mas precisou A gente poder Viver bem Esse hobby Sem ninguém Podar a gente Pra que isso Se transformasse Depois na missão Da nossa vida Mas foi Foi importante É né Adriana É verdade O que a Rebeca Tá falando aqui Isso mesmo Vamos valorizar A essência Que Deus colocou Em cada um de nós Parabéns queridos Por desenvolver isso É isso E é bíblico isso É bíblico isso A parábola dos talentos Fala que independentemente Da quantidade Que a gente tem A gente não pode enterrar E muitas vezes A crítica construtiva Soterra a pessoa Voltou Voltou com o Adriano agora Eu queria agradecer O Adriano Por ter participado Por ter topado Fazer essa aula Ao vivo Se expor Se expor aqui Né E Enfim Com tanta generosidade Porque Muitas vezes A gente não gosta De mostrar O processo A gente gosta De mostrar O produto final Né E o Adriano Que também é Professor de canto Você é de BH Né Aliás Mesmo que não seja De BH O Adriano Dá aula online Também A Deise Que acabou de entrar Aqui também Gente Fala oi aí Deise Também é professora De canto Né Nós temos vários alunos Maravilhosos Que são professores De canto Muito obrigado Por você ter topado Passar essa vergonha Aqui com a gente Mas na verdade Você só arrasou Só arrasou Eu queria dizer Você viu que Você viu que a Aziza Estava na sua live Nossa Ah é Rolou um burburinho Aí a galera Aziza está na live Mas eu nunca Estimperguntei Olha só Eles são demais Assim A felicidade de vocês Cada vez Encanta mais E eu só tenho a agradecer A Deus Sério Todos os dias Por vocês Pelo dom Que vocês Tem Que vocês Correram Tanto Atrás Para lapidar Para desenvolver E com tanto estudo Com tanta dedicação Tantas coisas Que vocês Passaram Né Assim Tanta dificuldade Né E tanta luta Tanto sofrimento Para Para que Assim Deus Fizesse maravilhas Porque Deus tem Feito na minha vida Maravilhas Através de vocês Então Até para fazer Essa live Né Até para essa live Isso aí Foi na luta Né Foi na base De muita luta Para essa live Acontecer Muito bom Muito bom A gente que agradece Viu A gente que agradece Obrigado Pelo carinho Ó Gente Para vocês Que estão assistindo Então A gente se despede Eu vou continuar Falando com o Adriano Ali no No zap Né Mas Muito obrigado Vocês que acompanharam Eu vou deixar salvo Aqui Então envie Para as pessoas Que tem curiosidade De saber Como é uma aula de canto Online ainda por cima Né E os resultados De uma aula de canto Né Eu com certeza Já pensei em várias pessoas Para enviar aqui Você também Né E vocês que acompanharam Que às vezes Querem incentivar alguém Mostra Meu Olha como é que Uma aula de canto Não imaginava que era assim Em vez de você criticar a pessoa Olha que legal Essa aula Né E assim A gente vai Espalhando o conhecimento E espalhando a graça Né Mais do que a desgraça É isso Isso mesmo Obrigada Muito obrigado Seu lindo Um beijo Obrigada A galera Segue Que tá aqui Gente Tô vendo que tem uma galera Aqui Depois vai lá No insta Gabriel e Rafaela Clica aí depois E siga eles E curta Os conteúdos Vai lá Divulgue Porque Gente A gente que produz Conteúdo É muito complicado Para nós A gente Trabalha muito Para isso Então a gente Valoriza As pessoas Valorize Então Divulgue Compartilhe E um vai ajudando o outro A gente vai Fazendo essa força É isso aí E quem tá aqui Que não segue o Adriano Vai lá seguir Porque Primeiro tem conteúdo E segundo Que ele canta Assim Quase todo dia Nos stories É maravilhoso Ao vivo Faz live Etc É isso aí Um beijo Querido Muito obrigado Fica com Deus Tchau Tchau